E agora tem musical da Sabrina Parlatori! Que tem cheiro de coisa maluca Vem cá, meu bem, me descola o carinho Eu sou neném, só sossego com beijinho Vê se me dá o prazer de ter prazer comigo Me aqueça, me vira de ponta cabeça Me faz de gato e sapato Me deixa de quadro no ato Me enche de amor, de amor Luça, menina, luça todo esse perfume Desbaratina, não dá pra ficar imune Ao teu amor, que tem cheiro de coisa maluca Vem cá, meu bem, me descola o carinho Eu sou neném, só sossego com beijinho Vê se me dá o prazer de ter prazer comigo Me aqueça, me vira de ponta cabeça Me faz de gato e sapato Me deixa de quatro no ato Me enche de amor, de amor Lança, lança, lança perfume Lança, lança perfume Lança, lança perfume Lança perfume Lança perfume